Bom dia, Ilder. Hoje pela manhã os policiais federais entregaram como ato simbólico as armas e as carteiras funcionais. E para falar mais sobre isso, vamos conversar aqui com Odo Nobre, o vice-presidente dos sindicatos policiais federais no Piauí. Bom dia, Odo. Bom dia. Qual foi o objetivo que vocês entregaram as armas? O objetivo principal é mostrar a toda a sociedade duas coisas. Os objetivos que se faz. Primeiro, de que o policial sem arma e sem a carteira funcional, ele não pode cumprir com suas obrigações, com suas atribuições. Praticamente, deixa de ser policial. E segundo, mostrar também à sociedade de que apesar da greve ser de policiais, os grevistas estão desarmados, não ocorrendo possibilidade alguma de haver algum confronto, alguma coisa ou coisa do gênero que possam pensar. E a greve começou ontem, né? Por que vocês só entregaram hoje? É, todas as greves, apesar de ter começado ontem e nós termos entregue as armas só hoje, nesse ato simbólico, em razão de cada estado, cada delegacia, cada setor policial, ter ficado independente para promover suas atividades. Cada um dentro das suas possibilidades. Então, escolhemos hoje, num ato só, as duas coisas. A entrega das armas e o plebiscito do Fora Diretor-Geral. E tem alguma negociação? Já existem fagulhas, lampejos de chamamento do governo federal para negociações. Mas até então são informes de que foram agendadas algumas reuniões e tal, mas nada de definitivo, nada confirmado. Ok, voltamos aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.